Vem, 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 vem pra ver com o melhor Já que cê vem, que que cê tem? Quanto vale, cê conhece quem? Licença aqui, pode chegar, tá com nós também Então pode vá Já que cê tem, que que cê tem? Quanto vale, cê conhece quem? Licença aqui, pode chegar, tá com nós também Então pode vá Na estica, pique, pele de gato, maçamburim Censa de 5x2, réplica de mocassim E franco, pai de santo, limpim Vagabundo é vaidoso até o fim De flim, flim, brilha mais que o flim, flim Junto trin, tim, enche o copo e faz tim, tim Vem do tempo do Juliade Quando o DJ 1 fazia scratch no Maga Rádio Eu já achava mil grau Denevo montando as calças de som, caixando o leixembal Chaco de ladrão, cerveza total Vem pra na feira, indo pra meiras ver James Brown Eu, cê não faz ideia do que foi escutar, bebeu Grau, VLD, BLUE, EDI Vem pensar caralho, quero ser isso aí Coné de couro, com toro do Chicago Bull Vale ouro, eu vim estilo Zolaçu Quente, tá finta rodando num gradiente, choque Sem saber que porra era hip hop, irmão De domingo a domingo, bichichando o vinil na barraca Era eu e o bingo, de outro mundo tipo Já tira a primeira pedra, quem nunca quis ver a ação De onde cê vem, quem que cê tem, quanto vale cê conhece quem? Licença aqui, pode chegar tá com nós também, então pode ir pra De onde cê, quem que cê, quanto vale cê conhece quem? Licença aqui, pode chegar tá com nós também então Parece que foi ontem, tava ali na Paraná-Bee Quieto no meu canto vendo a história surgir Molecão silencioso já, sem atrapalhar Vendo a movimentação, tô de lado de cá E o quanto eu aprendi eu vou guardar privilégio Já sabia mais que os moleque do colégio Era fim dos oitenta, começo dos noventa E quem eu vi ali até hoje representa Chegue com fremente igual daquela vez Cola aí cocão, vem ouvir a rima que o menino fez Passei de fase com loucos progresso Se a minha caminhada eu fiz valer sucesso E vem pra dez, pra cem, pra quase ninguém Já ouvi alguém perguntar, esse aí é quem? Me apresentei, representei Caminhei, fiz amiga e me levantei Como diz o crioulo, só eu sei o que eu passei Então nem gastei quando eu vi balançar Deixa, deixa, quem não faz por onde é quem vai se queixa Tu vem pagar porque não tá em oferta Nem acha que é chegar porque viu a porta aberta Passageiro não pilota o monte Eu sei que eu tava lá e você tava lá De onde cê vem? Quem que cê tem? Quanto vale, cê conhece quem? Licença aqui, pode chegar, tá com nós também Então pode ir pra... De onde cê vem? Quem que cê é? Quanto vale, cê conhece quem? Licença aqui, pode chegar, tá com nós também Então pode ir pra... 3 5 5 5 5 5 6 8 13 7